Rosy, sweet rosy, you carry me through Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria mostrar pra vocês que tem um monte de gente que me perguntou no direct do Instagram e aqui nos comentários do YouTube, quando eu mostrei o meu vídeo, que eu vou deixar linkadinho aqui, gente, fazendo aqui a horta, que eu mostrei fazendo um canteiro de suculentas, pediram pra mim mostrar suculentas, as minhas suculentas, e aí eu vou mostrar hoje pra vocês alguns cactos e suculentas que eu tenho aqui em casa. Eu acho que quem me acompanha já há mais tempo no canal, lembra quando eu fiz também a suculenta nos blocos, que eu também vou deixar linkadinho aqui, gente, tudo passo a passo como que eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês como que elas estão agora. Isso já faz o quê? Quase dois anos que elas estão aqui no bloco e já tem muitas mudas que eu tirei, replantei, passei aqui pro canteiro, aí coloquei umas menorzinhas no bloco, porque elas, meu, se adaptaram tão bem no bloco e ficaram tão lindas que nem eu imaginava que elas iam resistir, porque elas pegam aqui, gente, o sol quase que o dia todo. Tirando aqui o período da manhã que tem um muro, até umas 10, 11 horas, depois elas pegam até o sol se pôr. E elas super se adaptaram aqui no bloco. Então eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês, viu? Já deixa meu joinha aí, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. E vem comigo. Vou dar uma geral aqui, pra vocês verem tudo onde tem as suculentas. E eu tenho mais aqui no vaso. Também tenho ali num vaso que tá ali na mesa, que eu tirei pra que ia chover. E agora eu vou mostrar um a um pra vocês. Tem algumas que eu não sei o nome, tá, gente? Essa aqui eu chamo de repolhinho. É da família das Kiveria, sei lá. Acho que é assim que fala. Ela tá aqui plantada, ó, nesse vaso proposital tombadinho. Gente, esses dias minha mãe veio aqui e colocou ela em pé. Achou que o vaso tinha tombado, né? E eu tinha feito isso realmente, assim, proposital. Eu já vi isso no Pinterest. Pinterest. Só que era com outro estilo de vaso. Aí eu adaptei, tinha esse vasinho aqui, que tinha caído o rachado. E eu adaptei pra cá. Essas aqui também é o mesmo... É, o mesmo modelinho dessa, se eu não me engano. E olha como que elas ficam bonitinhas, gente. Aqui ela tá no sol pleno aqui fora. Sol, chuva. Essas ficaram um pouco sentidinhas. Mas elas ficam todas com as pontinhas vermelhinhas, ó. E elas não ficam compridas. Isso são tudo mudinhas dela. Aí tem essa aqui grandona, gente. Ela é bem grande, ó. Bem grande. Comprei ela uma muda pequenininha, que nem essa. Essa foi minha última compra de suculenta. Foi essa aqui roxinha, ó. Aí, vindo pra cá, a gente tem... Essa aqui é a Jade. E ela fica assim com as beiradinhas, ó. Vermelhinhas quando ela fica no sol. Deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem. Essa aqui é uma mudinha da Jade. Quem conhece essa planta sabe que ela fica grande. Vai ficar uma arvinha mesmo. E provavelmente eu vou ter que tirar essa mudinha daqui. Essa aqui é aquela conhecida como orelhinha de gato, gente. Ela é peludinha, ó. E no sol, se você colocar ela no sol, ela fica com essas beiradinhas escuras. Essa outra aqui, gente, ela tava plantada a princípio no bloco. Quem vê o vídeo aí vai ver ela uma mudinha pequenininha, gente. Era tipo assim, uma mudinha assim, ó. E olha o tamanho que ela ficou. Ela ficou muito grande no bloco. E quando eu replantei aqui, ela amou. Olha o tanto de brotinhos. E olha como ela tá abrindo as flores, gente. É a coisa mais linda. Olha isso. Tá cheio de florzinhas. Aí eu tenho... Eu não sei o nome dessa, tá, gente? Aí eu tenho essa aqui. Que ela fica também uma arvinha e tá começando a sair as florzinhas. Aquilo ali já é uma muda nova, gente. Essa aqui eu ganhei. O galinho. Meu esposo que trouxe pra mim, gente. Tenho mais uma mudinha de orelhinha de gato ali que eu plantei. Que caiu da muda grande que eu vou mostrar pra vocês ali. Tenho esse cacto, que ele era pequenininho, gente. Eu plantei ele no vaso. Olha o tamanho que ele já tá. Ele já tá com cerca de 40 centímetros. E ele é bem espinhudo, ó. Tem uns espinhos bem grandes. Tenho essa outra aqui também, que era uma mudinha pequenininha. Essa também ficava lá no vaso. Ficava no vaso, não. Ficava aqui no bloco, gente. E ela cresceu demais. Ficou muito desproporcional pro bloco. E eu plantei ela aqui no chão. E eu acho que ela se adaptou bem. Uma outra dessa, dessa aqui, ó. Tenho essa mudinha aqui. Que também, olha as florzinhas. Coisa mais linda. Não sei que cor que vai ficar. Se é flor mesmo, mas eu acho que é. Aqui era uma flor. É, não é flor mesmo, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as que estão no bloco. Começar por essa aqui. Gente, ela cresceu demais. Dá uma olhadinha no vídeo anterior aqui. Ela era um brotinho assim, ó. Só um. E eu creio que em breve eu vou ter que tirar ela aqui do bloco e plantar num vaso. Ou tirar essas mudas dela. Mas ela, ó. Tá super firminha. Cheia de brotos. Essa aqui eu sei que é da família do Sedum. Olha aqui quanta mudinha linda, gente. Tudo isso é muda. Mas, gente, é muito delicado. Isso daqui só de manusear cai. Mas é uma das mais fáceis que tem de fazer mudinha, gente. Uma folhinha dessa aqui vira muda. E aqui no sol, ela era verdinha. Tava plantado no meu vaso. Num outro vaso que eu tenho ali. Que já já mostro pra vocês. E quando eu coloquei ela aqui no bloco. Ela ficou assim, ó. Tomando só o vermelhinho, gente. Ficou a coisinha mais linda. Eu tenho duas dela. Uma aqui e essa aqui. Essa aqui também, ó. É muda dessa que eu tirei. E replantei aqui. Agora nós vamos pra essa aqui. Olha o tamanho disso, gente. Era uma muda. Uma mudinha assim, ó. Pequenininha. Que eu tinha ganhado aqui da minha vizinha. E olha o tamanho que tá no bloco. E olha como que ela fica com essa cor linda. Eu tenho essa aqui. E essa aqui, ó. Que é igual. É da mesa. Aí dos Seduns também. Eu tenho esse aqui. Também é da família do Sedun. Ele é diferente daquele. Mas esse já é verdinho, ó. Também é o último que eu plantei. Que eu tirei uma daquelas e replantei aqui. Olha essa aqui. Essa eu amo, gente. Ela é linda. Parece rosas. Olha que lindeza. Também. Logo quando eu fazer o outro canteiro ali de suculentas. Eu vou tirar muitas daqui e colocar de lá. Já mostrei essa aqui, né? Que é igual a outra. Tenho essa aqui, gente. Olha, tá precisando de água. Tá meio desidratada, ó. Dá pra ver pelas folhinhas. Essa aqui também que é outra qualidade. Não tenho dela aqui. Ela é diferente da que tá plantada ali. Essa aqui fica tipo marvinha, gente. Ela foi crescendo. E essa aqui é meu xodozinho, gente. Olha que lindeza. E no sol, gente, ela fica com essas beiradinhas vermelhas, ó. Quando ela tava no vaso ali, a meia sombra, não ficava. Ela ficava mais verdinha. E eu acho que o charme dela é esse. De ficar assim com as beiradinhas vermelhas. E tenho essa aqui. Olha que linda, gente. Ela é roxinha. Olha que coisa mais linda. Olha uma nova mudinha ali dela. E essa é a última que eu plantei aqui. Ela tava no vaso também. Aí eu tirei uma dos blocos e plantei ela aqui. Ela deu uma sentida. Caiu várias folhas, ó. Mas até já começou a sair um brotinho que não tinha. Essa aqui é a orelha de gato. Orelhinha de gato em tamanho grande. Que foi... Que saiu várias mudas. Olha que linda, gente, essa planta. Agora eu vou mostrar pra vocês as que eu tenho plantado em vaso. Então vamos lá, gente. Eu tenho outras plantas aqui em casa também, viu? Se vocês quiserem aí um tour pelas minhas outras flores. Deixa aí nos comentários. Então eu vou começar aqui por esse cacto. Olha como ele tá cheinho, xerri. Deixa eu mostrar aqui, filha. Deixa eu mostrar. Depois eu faço carinho. Bom, gente. Continuando aqui. É... Vou começar aqui por esse cactuzinho. Ele era bem pequenininho, gente. Ele tá no vasinho ainda original dele. Que eu comprei. Há muito tempo atrás. E olha como ele tá cheinho. Esses vasinhos, gente, tudo eu vou reformar. Porque eu tava vendo aqui no canal de uma amiga, que tem um canal aqui sobre suculentas, gente. E ela falou assim que planta... Esse substrato que vem neles, ela planta tudo na areia. E eu vou replantar vários desse daqui. Quando eu for fazer isso, eu mostro pra vocês. Então, aqui o cactuzinho. Essas foram minhas últimas comprinhas, gente. Essa aqui eu morria de vontade de ter ela, gente. É muito delicada essa suculenta. Olha. Muito maciazinha. Esqueci o nome dela, gente. Agora. Essa aqui também, ó. Olha que linda, gente. Como ela é. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Tem essas beiradinhas branca. E como ela tá no sol, ela tá ficando meio rosada. Tá ficando muito bonitinha, assim, ó. Tá ficando a parte branquinha, tá ficando meio rosa. Essa aqui também. Foram uma das últimas que eu comprei. Essas duas, ó. Essa e essa eu comprei juntas. Olha que linda, gente. Olha como que ela é. Que delicadeza. Aí aqui tá o meu cacto. Eu acho que ele também tá meio sentido, gente. Ele tá caindo umas folhinhas. Tá tipo assim, meio como se estivesse apodrecendo, caindo. Mas ele tá cheio de brotos novos, ó. E eu vou fazer o que a amiga falou. Que é replantar eles, só tirar do substrato e plantar eles na areia. Aí aqui estão. É uma outra suculentinha, gente. Ó, da família daquelas que tão ali no broco. Mas olha como que ela fica, gente. Sem tomar sol, ó. Ela fica uma perna longa. Eu falo assim que estica, ó. Fica comprida. Ela é de ficar chatinha. E sem sol, elas crescem assim. Ficam altas. E aí vamos pro meu vasinho aqui de suculentas. Que são as mais delicadinhas. Essas orelhinhas de Shrek, gente. Ela não se adaptou ali no broco. Eu plantei e perdi. Aí eu tenho... Era uma só. Que ficou uma moitinha. Aí eu fiz duas mudas. E essas eu não deixo assim, ó. A sol pleno, não. Essa aqui, ó. Que gracinha. Que é mudinha de uma daquelas que tá no vaso. Essa aqui também, ó. Tenho essa aqui, que é daquela família das esquiverias, né? Essa aqui é aquela lá. Olha isso aqui, gente. Vocês não imaginam o que é esse vasinho. Sabe aquele negócio de cortina? De tampar a cortina? Então, é isso. Eu tinha esses dois de madeira aqui, ó. E eu plantei essas mudinhas. Esse do Sedum. E essa aqui é daquela que tá lá no bloco. Essa é uma gordinha. Eu só tenho essa daqui, ó. Ela parece aquele cacto pedra, gente. Ela é bem, assim, gordinha. Aí meu marido tinha feito aqui uma arte, ó. Coloquei pra decorar. Eu vou pintar. E esse... Essa pedra aqui, gente. Eu achei linda. Eu quero fazer um desenho de coruja nela. Porque eu tô sem os pincéis aqui. E esses foram os meus cactos e suculentas, gente. Eu tenho outras plantas e suculentas. Tenho plantas pendentes aqui no meu jardim. Tenho florals, assim, as folhagens. Enfim, várias outras plantas aqui. Se vocês quiserem que eu mostre, assim, mais detalhadamente. Então, se vocês quiserem, deixem aí embaixo nos comentários. E deixem um comentário aí super fofo, que eu vou deixar fixadinho aí. E até o próximo vídeo. Bye! Bye!